Música Falar num país da carne, que é o Brasil, para não comer carne, como é que vai fazer? A pessoa come o que no lugar, não vai comer com arroz, feijão e salado. E o que que se faz? Então a Superbom começou essa criação de substitutos da carne há quase 50 anos. Na aparência, de verdade, você não consegue bem enxergar a diferença entre o produto original e o verdadeiro. É um produto mais ou menos produzido para ficar parecido. São produtos curiosos, mas que é isso que a realidade é super bom. Procurar inovar, trazer coisas que a Europa já conhece, produtos que são bem revolucionários fora do país, mas que aqui não há indústria alguma para poder investir nisso e desenvolver. Superbom é líder de mercado para alimentação vegetariana e vegana. Hoje nós temos 26 opções de alimentos substitutos da carne, com base em soja, glúten, ervilha, entre outras matérias-primas. Eu recebi os três ingredientes principais, que são a salsicha, a linguiça e o peito de frango. Nós apresentamos ao mercado esses 13 novos produtos, incluindo a grande novidade, que é um produto com aparência de frango, com uma fibra similar ao do frango, com um sabor que lembra o frango, sem ter nada de frango. Desenvolvido este prato, porque na Toscana, lá de onde chego eu, da Itália, a gente vai fazer um prato similar ao do frango, que é a coaspargo e uma redução de vinagre balsamico e mel. Neste caso, para deixar um prato vegano, utilizei só melado de cana e vinagre balsamico, com uma ponta de casca de laranja, que dá sempre aquele gosto aromático ao mais. Para penne com linguiça e funghi porcini. Utilizei funghi porcini que ajuda muito a doar mais sabor no prato. A linguiça mesmo deixa um pouco de sabor. É claro, não tem a gordura, porque pode ter a gordura de uma linguiça animal, mas tem também uma coisa boa ao confronto, que não tem o colesterol, que tem a linguiça normal. E são duas coisas mais interessantes. Para quanto riguardo a salsiccia, tenta de dar uma aparência de que pode ser um hot-dog, se não é um hot-dog, apresentado com uma salada mais leve, temperada com um molho à base de framboesa e vinagre balsamico. Finalizamos, para lembrar, este jogo de hot-dog, mesmo com um pouco de pão italiano, e com uma maionese feita com produtos vegetais. Por mais que muitas pessoas hoje estão procurando reduzir o consumo de carne animal, ou estão adotando veganismo, vegetarianismo, ninguém quer deixar de ter o prazer de comer. Tchau, tchau.